O curso de agronomia é composto por 10 semestres, nós temos um bacharelado, a titulação é engenheiro agrônomo e a gente tem como base do curso uma série de disciplinas básicas das áreas de matemática, químicas e afins e depois o aluno, a partir do terceiro, quarto semestre, começa a trabalhar com as disciplinas mais profissionalizantes. Área de solos, área de fruticultura, doença de planta, produção em larga escala de plantas, área de máquinas e mecanização. Desde pequeno eu tive a vivência, no termo mais comum, a roça, no campo. A primeira cultura que eu tive contato foi a de café e surgiram alguns problemas que na época não tinha tanto conhecimento e surgiu o interesse de solucionar, identificar esses problemas. Então, a partir daí foi despertando o interesse de fazer a faculdade de agronomia e se tornar um profissional. profissional. Por que o FPR? É uma das maiores do Brasil, né? E a segunda é porque Palotina. Eu moro aqui do lado, então ter um ensino de qualidade e do lado de casa é indispensável. Eu sempre estive no meio com a minha família, com meus pais, com meus tios, sempre estive indo com eles colher, cuidar da roça, sempre estive indo para a fazenda com eles, então não pensei em outra coisa senão esse curso. Ah, eu gosto muito da UFR porque eles sempre se importam com a gente, eles sempre estão buscando a melhoria aqui do setor e eu acho isso muito importante para nós, alunos, e para eles também. Essas abordagens, elas acontecem com aulas teóricas, em sala de aula, complementadas com aulas práticas e aulas a campo. Nós temos uma série de laboratórios para atender os nossos alunos, temos uma área experimental do curso de agronomia e temos algumas áreas demonstrativas e didáticas aqui também, junto com os blocos didáticos aqui, onde os alunos fazem as aulas práticas, fazem experimentos e participam de grupos de pesquisa, participam de uma série de atividades. Legenda Adriana Zanotto